E aí, pessoal, a dúvida, o suspense, treinos fechados do técnico Renato. Mas por que não usar todos os jogadores do Grêmio? Uns estão se destacando, mas o Grêmio parece fechado pra isso. Você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas agora o recado é de Daniel Morse, da Golden Brasil, que está promovendo um curso totalmente gratuito. Viver de Minérios, dia 31 de outubro, às 20h, pelo YouTube. Você vai conhecer todas as técnicas e conhecer o mercado bilionário de minérios e pedras preciosas. Mesmo sem ter experiência, você pode entrar nesse mercado e também fazer muito sucesso, assim como o Daniel Morse e todos da Golden Brasil. Clica agora na descrição do vídeo. Você tem um link que leva pra uma inscrição desta aula que o Daniel Morse vai nos dar no dia 31 de outubro, às 20h. E nessa aula você ainda concorre a uma mini barra de ouro. Conheça o mercado da Golden Brasil, o mercado bilionário de pedras preciosas e minérios. Gente, eu preciso aqui começar o nosso conteúdo falando do suspense do técnico Renato, que fecha treinos e que tem mil problemas pra montar o ataque do Grêmio. Mas eu poderia começar esse conteúdo também falando do jogo do time da transição. Isso mesmo. Porque ontem a transição, mais uma vez, jogou pela Copa Tarciso Flecha Negra e venceu a equipe do Guarani de Venancio Aires fora de casa. Ganhou por 2x0, jogando uma boa partida, fazendo valer a condição de protagonista, de favorito. Fez 2x0, deve estar classificado. Quem é que fez um dos gols? Vini Paulista. Isso mesmo. O time do técnico César Lopes jogou, como costuma jogar naquele esquema, com um atacante mais de referência, uma linha de três, compactando com um atacante, e um extrema, que é o Vini Paulista, que voltou a fazer gol. Porque faz gol em todos os jogos. Todos os jogos. E o Vini Paulista não tem 15 anos. O Vini Paulista já passou dos 20, e ele pode tranquilamente jogar. Ele é melhor que o Janderson. Ele é melhor do que o Campar jogando aberto. Ele talvez esteja em um estágio melhor do que o Guilherme. Ele fisicamente está voando. E por que no Grêmio ele não joga? O Grêmio está fazendo todo um exercício para jogar contra o Náutico? contra o Náutico, tendo que improvisar jogador, porque o Ferreira machucou, porque o Campar machucou, porque o Janderson está voltando de lesão, porque o Biel machucou, porque o Campar não consegue jogar 100% ainda, porque o Guilherme está mal, porque o Tassiano agora também está sentindo uma lesão muscular, está com a perna puxando, está com dificuldade de jogar. E aí? E o Grêmio, curiosamente, não usa os seus jogadores. O Grêmio é que paga, vamos deixar bem claro, quem paga os jogadores de transição do Grêmio é o Grêmio. E o Grêmio não usa. Então o técnico Renato está fazendo toda essa movimentação e a tendência é de improvisação. O Breno está confirmado, o Edilson está confirmado, o Jeromel está confirmado, o Kahneman deve voltar para a defesa, lá o Diogo Barbosa. O meio campo também não se muda muito se pensar. Vai Vijaçante, vai Bitelo, vai Lucas Leiva, talvez alguma outra situação ali na do Lucas, que está um pouco em baixa em razão dos últimos jogos. Aí no ataque vai o Diego Souza. O resto já começa a entender. O Tassiano está sentindo, ele que seria o extremo pela direita. O Guilherme, naturalmente, seria o extremo pela esquerda. Mas o Tassiano não está treinando bem. Aí está se falando, de repente vai o Nicolas na esquerda. O Nicolas é lateral. Jogaria ele na esquerda com o Guilherme na direita. Essa é uma possibilidade. A outra, vamos apressar a volta do Kampas, vamos apressar a volta do Janderson, para tentar compor esse time dessa maneira. Cara, até quando? Até quando? O Grêmio repete os mesmos problemas. O Grêmio repete as situações. Está aqui o time. Estou lendo a matéria aqui no site. Vini Paulista foi destaque. Vini Paulista foi destaque. Vini Paulista tem resolvido todos os jogos. Aí vai se dizer, mas é outro nível de enfrentamento. Sim, é óbvio que é outro nível de enfrentamento. Agora, nós não estamos falando do Flamengo também. Nós estamos falando do Náutico, que caiu para a terceira divisão. Então, é usar, pensar e principalmente integrar as relações. O Grêmio hoje não tem um extrema para substituir o Biel. O Ferreira era o titular, machucou. O Biel era o reserva, machucou. Não tem esse extrema. Na transição tem. O Vini Paulista é esse extrema. É. Ele joga ali. E aí, se quiser, tem outro ainda. Tem o Léo Fenga, que também é dali. Está jogando um pouco mais por dentro agora, é verdade. Mas também é dali. Então, essa relação curiosa que o Grêmio tem de distanciamento, é que não consegue, o torcedor não consegue entender. Não consegue entender. O Grêmio deve fazer improvisações. A informação é que está apressando alguns retornos. Aí depois acontecem coisas como lesionar de novo. E a gente fica reclamando de todo mundo aqui, com razão. Mas essa realidade a gente está pondo agora, porque, de fato, isso preocupa. De fato, isso movimenta o nosso ambiente e isso faz com que a gente tenha um pouco de descrédito em relação à estrutura que o Grêmio monta. O que é muito ruim. Porque o torcedor, tudo o que ele quer, é ver um Grêmio muito forte. Tudo o que o torcedor quer é entender um Grêmio muito forte. E não é o que a gente, de fato, está enxergando. Não é o que a gente, de fato, vê. Não é o que a gente, de fato, entende nos atos práticos. O discurso é lindo. O discurso é de total integração. O discurso é de fortalecimento da base. A prática não é. A prática não é. A prática é de ambientes fechados, lacrados, sem muita possibilidade de evolução disso, e um Grêmio que se repete nos problemas e que vai ter que improvisar incrivelmente. Imaginem a gente lendo a escalação com o Guilherme do lado direito e com o Nicolas no lado esquerdo para o jogo que vai determinar a volta do Grêmio à primeira divisão. Eu vou repetir. O Grêmio volta. No sábado, nós vamos ter três jogos no mesmo horário, às quatro e meia, e vamos, sim, acompanhar aqui. E vocês vão ver que, na prática, na prática a chance é muito grande do Grêmio voltar à primeira divisão no próximo domingo, ganhando do Náutico. O que falta é não ganhar do Náutico. Aí seria o fim. Mas acredito que vá ganhar, seja com o Nicolas, seja com o Guilherme, com o Tassiano a meia boca, com o Campas voltando, ou, claro, se Renato olhar para a transição e colocar o Vini Paulista ali, ele resolve o problema, ele faz aquela função e o Grêmio vence. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.